Parametrização da APS Parametrização da APS, atenção primária à saúde. Neste vídeo vamos mostrar como realizar a parametrização de um prestador e um prestador substituto como APS. Primeiro precisamos informar para o sistema que um prestador é contemplado dentro das regras de APS. Para isso acesse o Programa de Manutenção de Prestadores, localize o prestador desejado, navegue até a tela de Outras Opções, verifique o parâmetro Prestador APS. Este por padrão sempre será marcado como Não. Altere o parâmetro para Sim e salve as informações. Este procedimento ficará disponível tanto para a inclusão quanto para a edição do prestador. A partir deste momento, o prestador selecionado está parametrizado para as regras de APS no Gestão de Planos. Em casos onde o prestador realize atendimento a uma família e o mesmo não possa realizar o atendimento por um período determinado, você pode parametrizar um prestador substituto. Para isso, acesse a opção F6 da Manutenção de Prestadores, Prestador APS, Prestador APS Substituto. Será apresentada a tela de Cadastro de Prestador Substituto APS. Para realizar a inclusão, tanto o prestador a ser substituído quanto o prestador que irá atuar na substituição, devem estar também parametrizados dentro das regras de APS mostradas anteriormente. Não será possível incluir uma data de início ou fim de substituição inferior à data atual. Também não será possível realizar uma inclusão de prestador substituto com datas sobrepostas. Após essas configurações realizadas nos prestadores desejados, estes estarão aptos para atendimento das regras de APS. No próximo vídeo, estaremos mostrando como parametrizar o produto ANS como APS e a associativa de prestador APS e beneficiários. Apl hear from the